Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Casal Alto Astral. Hoje um vídeo um pouco diferente para poder mostrar para você um pouquinho da cidade de Valência. Garanto para você que tem muito mais para mostrar. E eu e a Fernanda pretendemos trazer muito mais dessa cidade apaixonante. Vem com a gente! Música Localizada a 355 quilômetros da capital de Madrid e a 350 quilômetros de Barcelona, a capital da comunidade valenciana, composta por Alicante, Castellón e Éclar Valência, esbanja beleza e encanto. Repleto de atividades culturais, museus, parques e jardins, além de belíssimas praias para desfrutar no verão. Por falar em verão, essa estação do ano é bem definida nessa região, com temperaturas bastante elevadas, chegando a atingir 40 graus nos finais de julho e início de agosto. Primavera e outono proporcionam o melhor clima, tanto para quem gosta de calor, quanto para os que preferem o inverno, pois oferecem o melhor e mais ameno dos dois climas. Quem gosta de montanhismo tem centenas de pequenos municípios muito próximos que possuem rotas turísticas, inclusive guiadas por caminhos históricos que remontam à história da região. Valência é uma excelente opção quando pesamos o custo-benefício, porque tem as opções de lazer de grandes capitais, mas com o custo de vida de interior. O mesmo aluguel que aqui custa em média 500 euros, nas demais capitais estão ao redor de 900 e muitas vezes em zonas não muito boas. A Praça de la Birgen nem sempre foi como recordamos. É o ponto de origem da cidade de Valência e o passar dos anos conduziu a sua transformação lógica. Nele, um elemento decorativo é especialmente marcante. Um lugar de mil fotos e selfies já faz parte da concepção visual clássica que temos desse emblemático lugar de Valência, a sua nascente. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações para ser avisado toda semana quando sair vídeo novo. O chafariz da Praça de la Birgen não é tão antigo como se pensa. Aliás, foi inaugurado há apenas quatro décadas, em 1976. É erguido em bronze e reflete o funcionamento do rio Túria antes da enchente de 1957, que deixou 80 mortos e inúmeros danos materiais da cidade de Valência. Também conhecida como a fonte das oito valas do Túria, está localizada em frente à porta dos apóstolos e muitos acreditam que o grande senhor que aparece deitado nela é o deus Netuno. Mas na verdade não sabemos ao certo. Valência é uma cidade. É uma cidade muito cosmopolita, repleta de gente de todo o mundo, inclusive brasileiros, que você cruza muitas vezes pelo centro falando nosso português. Facilmente identificável, né? As principais atividades econômicas de Valência são o comércio, a agricultura e, por fim, o turismo. Mas se você não atua em nenhum desses setores, não se preocupe. Porque outros setores como construção e indústria vêm crescendo muito e quem possui mão de obra qualificada não costuma encontrar dificuldades nesses setores. Depois que você cria uma estrutura familiar e financeira, você tem acesso a muito mais diversão com a família, em casal ou até mesmo solteiro, solto por aí. Sei que você me entende. Com muitas opções de pubs, boates, bares e restaurantes de todo o mundo. Valência é pra ser vivida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 66, vou lá pegar O Parque do Rio Túria, que atravessa a cidade onde antes era o leito do Rio, foi transformado na década de 60 em uma área verde de 8 km de extensão, com ciclovias, pistas de atletismo, campos de beisebol, campos de futebol e imensas áreas de lazer por toda a sua extensão. As Torres de Serranos ou Puerta de Serranos são uma das duas portas fortificadas da muralha medieval de Valência, que ainda permanecem de pé. É, é muito bonita. O conjunto é constituído por duas torres poligonais unidas por um corpo central, onde se abre a própria porta em arco semicircular. É de interesse cultural desde 1931. As obras foram iniciadas em 6 de abril de 1392, no terreno de pórtico anterior. Em 1397, quando as obras estavam quase concluídas, foi levantada a necessidade de melhorar o acesso ao piso principal das torres. Por isso foi projetada a monumental escadaria de pedra, que ampliou o edifício e facilitou a sua utilização nas festas de boas-vindas. Seu principal uso por muito tempo foi servir de defesa em qualquer cerco ou eventual ataque à cidade, mas de forma mais geral, era usado para cerimônias e entradas oficiais de embaixadores e reis. E o legal é que olhando as torres de lado, você vê as marcas das muralhas que tinham, que protegiam toda a cidade de Valência. E essa é apenas uma das 12 entradas que restaram, essa e as torres de quarte. Jardines e viveiros de Valência, o parque mais antigo da cidade. Os jardines de viveiros de Eau del Real, como também são conhecidos, são as mais antigos da cidade, bem como os mais extensos e populares. A entrada principal dos jardins fica no início da Avenida Blasquibanes, com uma área de 200 mil metros quadrados. Chegou ao antigo leito do Túria e são pontilhados por palmeiras e laranjeiras, entre muitas outras espécies. No total, são 2.769 exemplares arbóreos que habitam nela, de 167 espécies botânicas diferentes entre árvores. Arbustos de grande porte, palmeira, trepadeira. Já durante a era muçulmana, o rei de Valência, Abda Aziz, não sei dizer, tá gente? Instalou nesse local a sua homunia, um parque onde no século XI os reis cristãos construíram o Palácio Real. Foi palco de grandes festas e do luxo da corte. Conta-se que Dom João I iniciou no final do século XIV uma espécie de zoológico onde existiam leões, camelos, ursos, gazelas e outros animais exóticos. Um pequeno zoológico permaneceu no local até que os animais foram transferidos para o Biel Parque no Parque de Cabeceira. Interessante essa observação. Por razões de segurança, o palácio acabou sendo destruído pelos próprios valencianos em 1811, sob a ameaça de invasão francesa. Seu sítio arqueológico está localizado na rua General Hélio. Em 1903, o parque foi doado à prefeitura para ser usado como viveiro de árvores. Os jardins têm uma cascata, um lago com patos, cisne, gansos, uma zona de alimentação infantil e vários vestígios monumentais da cidade. Alguns em um dos nove portões de entradas e outros espalhados pelo parque, como o portal do Convento de Santa Júlia. Existem vários caminhos dentro do próprio parque para atravessar num agradável passeio entre parques infantis e bares com esplanadas espalhadas por todo o recinto. Possui também instalações sanitárias públicas que se encontram no edifício Alqueria de Canê. Um parque com muita vida. São muitas as atividades que decorrem nesses jardins, como a celebração de concertos e representações teatrais durante o verão ao ar livre. É também nesse parque que se realiza anualmente a Feira do Livro. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo! Tchau!